Está no ar, quem sabe sabe Está entrando no ar mais um jogo de cintura É um prazer estar com vocês de novo para mais um programa Primeiro Movimento Eureka! Olá pessoal, eu sei que eu tenho uma cara pra lá de conhecida do público da TV Cultura Mas mesmo assim eu vou me apresentar Eu sou o Geardo de Abreu e para mim está sendo uma grande alegria Apresentar essa série sobre programas de auditório dentro da retrospectiva 30 anos de TV Cultura Quanta emoção! Esta foi uma época de grande vibração Muita arte, muita competição, muita criatividade Que a TV Cultura levou ao ar na década de 80 Foram programas que marcaram a época e que mudaram a cara da TV educativa no Brasil A realização desses programas foi resultado de uma proposta nova na direção da emissora Uma proposta que queria mais proximidade com o público E mais dinamismo na programação A TV Cultura era um pouco estática No fim dos anos 70 Era um pouco estática Eram todos programas gravados e emitidos através de videotape E a gente sabia que nós tínhamos um grande potencial de produção e criação De fato, analisando a programação da TV Cultura na década de 70 Dá para perceber que a busca maior era para otimizar o ensino pela televisão Através da produção de aulas e também oferecer uma programação cultural Investia-se mais na relação escola-professor-aluno Mas no final dos anos 70 e início da década de 80 Novas propostas começaram a ganhar força As palavras-chave dessas propostas eram interação e participação Cada projeto representava um passo No sentido de se encontrar Uma programação ideal Que pudesse Conquistar as audiências maiores Da televisão Nós lançamos Antes dessa série Um programa diário De três horas de duração Chamava-se Qual é o Grilo? No Qual é o Grilo? Os estudantes se comunicavam com a TV Cultura Através do telefone Fazendo perguntas a uma equipe de professores Perguntas eram respondidas E dúvidas resolvidas Na hora, ao vivo Foi assim que começou a interação entre a TV Cultura e o público Houve resistências, claro Tudo que é novo provoca resistência A gíria Grilo incomodava alguns professores A salvo até que o programa incentivava a preguiça dos estudantes É muito natural que houvesse algumas resistências pelos tradicionalistas da educação Quer dizer, era preciso que houvessem essas transformações Para que se pudesse obter o êxito que se obeteve dentro do quadro de televisão educativa Felizmente, em pouco tempo as resistências começaram a ceder Porque se viu que essa primeira aproximação foi positiva A partir daí, uma nova ideia para trabalhar com os currículos escolares na TV Começou a tomar forma A de que os programas educativos não precisam ser chatos Podiam também ser entretenimento com qualidade E como que para carimbar essa ideia A TV Cultura obteve a posse de um teatro O Frank Zampari O teatro caiu Não, calma Caiu como uma luva Juntou-se a vontade de criar programas educativos Que fossem ao mesmo tempo participativos e interativos Com a possibilidade de ter um contato direto com o público estudantil O que representa isso? Representava uma participação efetiva Dos jovens estudantes Que, representando as suas escolas Participavam de uma competição extraordinariamente cultural Científica e humanística Sem deixar de lado o conceito de lazer Não com a preocupação de adotar uma linguagem de cultura de massa Mas adotar uma linguagem própria E que pudesse, de certa forma Educar Fazer com que Essas audiências se Interessassem pela emissora E se constituísse Num elemento multiplicador Em 1981 Depois de seis meses de preparação A TV Cultura Lançou dois programas de competição para jovens Do teatro Frank Zampari O É Proibido Colar Para os estudantes do antigo primeiro grau Proibido Colar Proibido Colar E o Quem Sabe Sabe Para estudantes universitários Estão animadas Está no ar Quem Sabe Sabe Um programa que despretensiosamente Briga com a sua cultura E a sua inteligência Foi o início de uma verdadeira revolução No conceito de TV educativa no Brasil De novo Houve uma chiadeira Por causa do nome É Proibido Colar Colar Era E ainda é Uma gíria Pouco apreciada pelos professores Mas estava aberto a um caminho Um caminho De sucesso Os estudantes Lotavam o auditório do Teatro Franco Zampari Vindos tanto da capital Quanto do interior do estado de São Paulo Quem Sabe Sabe Um ponto para a história A receptividade dos programas de auditório Foi tão grande Que em 1982 Estreou o vestibular da canção Dirigido para os estudantes do segundo grau E alunos de cursinhos Outro sucesso Um programa de estímulo A criatividade musical Dos jovens que estão a caminho da universidade A audiência alcançada pelos três programas Mostrou que a TV Cultura Estava no caminho certo Os programas educativos Em auditório Na década de 80 Representa Uma das maiores transformações A vida no país Em termos de televisão educativa A TV Cultura Realmente Ofereceu Uma oportunidade Para os jovens estudantes Os jovens no nosso país Ocuparem um espaço Na televisão brasileira Havia uma participação muito forte Do público em casa Não só assistindo Como também mandando As questões eram enviadas Por telespectadores Passavam por uma triagem Na produção E aqui nós tínhamos Esse clima De alegria De confraternização É uma coisa muito saudável Essa proposta de interação Fez sucesso Tanto Que a audiência da TV Cultura Logo atingiu números Nunca antes conquistados Por uma TV educativa no Brasil Os programas feitos Com auditórios da TV Cultura Chegaram nesse momento A competir com a TV comercial Com picos de audiência Muito altos Até 12% Ao sábado Com é proibido colar E até 9% No horário nobre Com quem sabe sabe De repente um tiro Eu me lembro que Em uma ocasião Eu fui convidado Pelo Paulo Machado de Carvalho E Como sei com ele E o que ele queria Era que eu contasse O segredo Dos índices da audiência Que nós Estávamos conquistando Superiores Ou da Record Na programação No turno Na época Uma coisa leva a outra Um sucesso leva a outro Ao mesmo tempo Que buscava o público jovem A TV Cultura Partia para a conquista Da família Que era o grande Filão de audiência Uma rua Uma rua cheia de mel E de repente Aparece um carro preto Grande Brilhando Uma vez Lúcia de velho Míster Alvacércio Míster Alvacércio E madame Esmeralda Nós também Endereçávamos Programas Para os adultos Adaptando Para a linguagem De televisão E os Grandes romances Da literatura brasileira Transformados em Muitos capítulos Com o título De teleromance Os grandes cultos Também da literatura brasileira Transformados em Cinco capítulos Semanais Você acha que eu posso Fazer carne com batata Todo dia Com o dinheiro que você ganha? Você está sonhando Chefe? Está no mundo da lua Você vive No mundo da lua Atenção Atenção Olhem o que está O balão E as crianças Também ganharam Um programa alegre Criativo E participativo O pão balalão Oi gente Aqui é a televisão É Aqui é a televisão E está tudo ligado Está Câmera Microfone Eu posso dar uma lua Para casa? Pode Vai Um aluzinho só Oi Oi mamãe Uma das razões Do sucesso Dos programas Para jovens Foi com certeza A inovação Que esses programas Torceram para o gênero Programa de auditório Um tipo de Entretenimento Muito apreciado Pelo público brasileiro Desde os velhos Tempos do rádio Era dos auditórios Das rádios Que o público via E aplaudia seus ídolos Quem nunca ouviu falar Por exemplo Das cantoras do rádio Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar Um gênero tão apreciado Não poderia faltar na TV E os programas de auditório Se confundem com a própria história Da televisão no Brasil Nunca faltaram Nas emissoras comerciais Programas de calor Nos programas humorísticos Musicais Programas de variedade Feitos em auditório Como o do Alô Tensão Do velho guerreiro Entre tantos outros Alô Terezinha Existiram também Programas de competição Com perguntas e respostas Que fizeram muito sucesso Na antiga TV Tupi Por exemplo O programa O céu é o limite Permaneceu longos anos no ar Mas nada do que foi feito antes Era parecido com as novas propostas Que a TV Cultura Implantou em 1981 O mais importante de tudo Talvez foi o espaço Que esses programas de auditório Davam para a criatividade A inteligência E a competitividade dos jovens A ideia desses programas de auditório Foi realmente um avanço O que se pretendia É realmente dar oportunidade Aos jovens estudantes De ocuparem um espaço Que até então não era ocupado Na verdade Os primeiros sinais De abertura política Já permitiam que os jovens Aproveitassem espaço Para se expressar Com mais liberdade E as pessoas participavam De maneiras interessantíssimas E coisas lindíssimas surgiram O balanço da rede Lê, 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 lê A competição era um pretexto para aparecer o outro lado da juventude. Você via que era uma turma que tinha muito o que dizer sim e que estava precisando só daquele espacinho aberto para eles, democraticamente, sem que eles fossem manipulados, onde a plateia não era só um cenário, a plateia era o protagonista do programa. Vem cá! João Vitor, você aqui? Não consigo mais ficar fugindo do meu irmão vizinho, preciso ver. Não, não pode não, ele está indo. Mas preciso falar com ele? Não! Quem quer falar comigo? Quem é ele? Vizinho! E agora? Agora coisa nenhuma. Agora a gente vai interromper a nossa novelinha para o plantão nacional. Esse agora, em rede, o pronunciamento oficial. Boa noite! Ei São Paulo, Ei São Paulo, São Paulo da cansa, São Paulo iano brasileiros e brasileiras São Paulo o meu objetivo é desenterrar a televisão brasileira sinto-me gratificado em ver o apoio e o prestígio com que a classe estudantil e as minhas queridas professorinhas estão dando Eu e minha mulher Silvia agradecemos a participação de nós. Obrigado. São Paulo, vira nova. E aí, São Paulo, São Paulo, São Paulo, terra boa. E agora mais uma família sai do ar. O outro morreu com anjos. Um dizendo, cocos de anjos. Um de anjos. E é pra que você não fique sonhando assim é que nós dizemos. A rádio e televisão é cultura e o patrocinador é você. Esse carro teve uma chute mesmo, realmente, o plantão nacional, que é essa planta grande, e o banco, cadê o banco? O banco foi maravilhoso. Quem foi que bolou isso aqui? A gente se reuniu lá na escola, teve a ideia e acabou saindo de nós mesmos. O que a gente queria era o fruto daquela garotada mesmo, a criação deles, fosse boa ou não. Quem tinha de brilhar era um estudante. Era uma competição de inteligência. Podeste a parte, este que vos fala também estava lá. Eu era uma graça de menino. Robusto, claro. Cheio de vontade de fazer as coisas novas. Fui com a minha escola participar, o MMDC da Moca. Participar no É Proibido Colar. E aí o Celso Ex, o produtor, anotou meu nome, que me achou um garoto muito agitado. E daí eu passei a ser convidado pra frequentar a TV Cultura, pra participar de programas de perguntas, de respostas, aquelas coisas. E acabei me encantando com a TV. E falei, naquele dia, eu falei, eu vou trabalhar aqui na TV. Esse vai ser meu caminho. Ou seja, um caminho que foi descoberto pelo espaço que a TV Cultura dava aos jovens na época. O Proibido Colar, que na época apresentava o Antônio Fagundes, foi o que eu mais acompanhei. O Proibido Colar, quem sabe, sabe. E aí, competições de escolas ou faculdades, onde eram geradas perguntas. Eu assistia mais ao Proibido Colar, porque era uma disputa de colégios, e era bem na faixa tarde que eu tava. E meu colégio foi, participou do Proibido Colar. E eu lembro que era dividido em três torcidas, eram três colégios. Era uma torcida azul, uma torcida amarela e uma torcida vermelha. Atenção! Faltam 15 segundos. Olha aí! Aquilo é uma blusa, não é? Atenção! Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Parou! Parou, 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 parou! Vai direito um pouquinho, vem que tá acabando. Aí, vem! Vem, não! Parou! Maravilha! Daí, vou lá, vou lá, muito bem! Para onde vem esse sotaque! Um ponto para duas andadas! Para onde vem esse sotaque! Os programas auditórios foram significativos, não só para quem participava ou assistia. Foram também um desafio importante para os profissionais de criação, produção, direção, apresentação e cenografia envolvidos. O primeiro deles foi o É Proibido Colar, que estreou em 23 de maio de 1981. Boa tarde! Alô, alô! Boa tarde! Que beleza, sua surpresa! Bem-vindo a todos vocês! Boa tarde vocês de casa! Bem-vindo para mais um É Proibido Colar! E era a primeira vez que nós tínhamos a possibilidade de usar um palco, auditório. E eu lembro que a gente conversou bastante e sentiu muito essa... Uma possibilidade de tentar coisas que eu não havia tentado. Foi uma surpresa! Eu nunca tinha feito esse tipo de programa, tampouco o famoso. Agora nós vamos para o labirinto invencível. Esse quadro aqui, peraí, só para não dar um nó no fio, deixa eu vir por aqui. Eu levei uma broma... Olha aí o pessoal, olha o pessoal do labirinto. Vamos soquear aqui. Peraí, só. Só um instantinho. O programa é muito divertido, muito alegre, muito para cima. Quer dizer, conceitualmente, nós pensamos que aquilo devia ser um circo, né? Então, se vocês, quando forem ver imagens, vocês vão perceber que a cenografia era um painéis... ...que ficavam bem verticais, era uma projetora muito artesanal... ...daqui, você é do padrão de Suduí, né? Suduí vai ser a segunda e você vai ser o terceiro entrado, tá certo? Os cenários do É Proibido Colar eram um caso à parte, simples, mas aconchegante... ...para receber as loucuras criadas pela produção. Labirintos, labiregos, arcas, geringontas, traquitanas... Luiz Antônio do Teodoro Sintra tirou a pergunta número 3. Não era fácil colocar o material do programa no Teatro Freitas Ampari... ...que não tinha espaço para isso. Mas a produção dava um jeitinho, porque valia a pena... ...quando as traquitanas iam para o palco, a molecada adorava. Vai, caiu, vai, caiu, vai, caiu! Vai, caiu! Caiu! Uma semana depois do É Proibido Colar, em 29 de maio de 1981, estreou o Quem Sabe Sabe! Está no ar, Quem Sabe Sabe! É um programa onde nós temos a oportunidade de perceber o raciocínio e a criatividade do Universitário Paulista... ...e você em casa também pode checar o seu conhecimento e o seu raciocínio... ...e também como é que você anda em cultura geral. São de sua autoria. Um verdadeiro teste de conhecimento para os estudantes universitários... ...e sem ser, de modo algum, um programa de perguntas e respostas. Quem é este autor? Dalton Trevisan! Quem Sabe Sabe! Dalton Trevisan! É isso! É uma experiência única e inédita, programa de certa forma popular e ao mesmo tempo de nível superior... ...e era um programa muito interessante as perguntas sobre conhecimentos gerais... ...havia testes de raciocínio, testes de criatividade... ...e instrumentista brasileiro, Jacó Pittencourt, nasceu em 1918. Entre suas composições destacam-se Açanhado e Noites Cariocas. Com que nome este compositor ficou conhecido? Jacó do Bandolim... Quem Sabe Sabe! Jacó do Bandolim! O público aprendia alguma coisa. Então era de conhecimento mesmo. Então as pessoas ficavam sabendo várias coisas. Até que eu não sabia. Ficava sabendo ali na hora. Eram problemas de pintura, de escultura, de livros... ...enfim, tudo que há de cultura, vamos dizer, de conhecimentos gerais... ...isso é o que tinha ali. E havia uma parte que era a criatividade. E isso foi muito interessante. A gente dava uma proposta para um determinado colégio... ...e eles viriam e traziam o seu trabalho feito. E nós julgávamos isso. Era um improviso teatral. Era uma forma que as pessoas tinham de... ...por a sua visão teatral do mundo. Ou dos acontecimentos. Ou dos índios. Ou do tema que fosse proposto. E o tempo passa. Ao ser extrusidado pela polícia em seu esconderijo em Angicos, Lampião e seus companheiros tiveram a cabeça decepada. Lampião, herói ou bandido? Lampião, 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 seu nome é Ficurista, Lampião, seu nome é Ficurista, Lampião. E o Randal reconhece que foi muito influenciado por essa experiência. Quem sabe sabe tem uma importância muito grande na minha vida. Maior do que muita gente possa imaginar. Foi por causa do quem sabe sabe que eu prestei exame na FUVEST. Entrei para a USP e fiz o meu curso de ciências sociais. 90% culpado desse fato foi o programa Quem Sabe Sabe. Randal Juliano conduziu o programa até seu final. E olha que o Quem Sabe Sabe atravessou a década de 80. Quando chegavam as férias, pensava-se em reprisar certos programas, porque era impossível juntar os alunos para a realização. Os alunos estavam em férias. Então a produção e a direção, muito inteligentemente, passaram a procurar novos caminhos. Por exemplo, num período de férias, Quem Sabe Sabe transformava-se em Quem Sabe Saca, que era um jogo de vôleibol entre os alunos. E vamos ao jogo, então, com a narração do José Góes e as reportagens do Gerson de Araújo. Você, Góes. Pois não, Randal. Chegamos, então, à grande final na festa do vôleibol universitário de São Paulo, no Quem Sabe Saca. 5 a 5. Primeiro sete. Marta, autorizada. Serviu. Scarlet. Ela passou. Trabalhou. Elizabeth. Lá vem ela. Cortando. A bola voltou. Silvia. Preparou Suze. Elaine. Bola, Santana. Com o sucesso da programação implantada em 1980, e a boa receptividade dada ao E-Proibido Colar e ao Quem Sabe Sabe, a TV Cultura lançou mais um programa de auditório. Um programa voltado para a música, dirigido aos jovens vestibulantes, onde os novos talentos podiam mostrar seu trabalho e eram desafiados a competir e a exercitar os músculos criativos. Recepcionamos o Colégio Rio Branco, patrono Juca Chaves. Era o vestibular da canção. O Randall Juliano, que trazia em sua bagagem os festivais da TV Record e programas como Astros do Disco e Chico Viola, foi convidado para comandar o programa. Esta, na verdade, foi a primeira experiência de Randall como apresentador na TV Cultura. Mariana, como é que vai você? Vai bem? Bem, bem. Qual é a prova de criação livre do universitário? Bom, a criação livre é uma música em homenagem que a gente fez ao Milton Nascimento, que chama Bituca. Bituca, bonita. Está bacana? Está lindo. Então, vamos lá. O importante do vestibular da canção, meu amigo, foi levar a uma juventude, já naquela época era chamada de alienada, imagina só, o importante fator histórico da música popular brasileira, conduzindo essa juventude, já então chamada de alienada, pelos caminhos percorridos pelos intérpretes e pelos compositores, encontrando dificuldades, facilidades e todos os encantos que eles haviam encontrado. Além de pesquisar vida e obra de músicos e compositores brasileiros, os estudantes tinham que criar músicas e letras durante o programa. Nossos compositores nas cabines, por favor, queiram vir para o palco compositores do universitário, compositores do Rio Branco, para que passemos àquela parte final do programa. Placar ali está 26 a 25. A proposta do vestibular da canção nasceu do encontro entre um grupo de estudantes e a direção de produção da TV Cultura. Eles manifestaram a vontade de participar de um programa e que eles pudessem criar livremente e apresentar os seus grupos musicais. E havia também um tremendo desafio à criatividade, num clima de competição. Os meninos chegavam sem saber o que ia acontecer. Eles davam um tema, deixavam um em cada cabine aqui nesse teatro e eles ficavam fazendo uma música. Em questão de horas, eles tinham que resolver. Para quem nunca fez, isso era um desafio fantástico. Ou pegar um poeta, dar uma poesia, ou dar o nome do poeta, e falar, bom campeão, agora você acha uma poesia dele que você gosta e faz uma música. Na semana que vem você me traz essa música. E eles traziam mesmo. Morreu o sol, macho acanhada, da meninada, namorando nos portões. O povo esquece que a vida continua, e vai pra rua arrastando seus cordões. Canta seu hino, sua alegria, suas glórias, são reis, rainhas, e erros e furiões. Nasceu o sol, macho acanhada, da passarada agitando os corações. Morreu o sol, macho acanhada, da meninada, namorando nos portões. Na quarta-feira todo riso vira pranto, as fantasias são retalhos pelo chão. Ainda bem que o ano vai depressa, vem ser veleiro e a folia recomeça. Nasceu o sol, macho acanhada, da passarada agitando os corações. Morreu o sol, macho acanhada, da meninada, namorando nos portões. Nasceu o sol, macho acanhada, da passarada agitando os corações. Morreu o sol, macho acanhada, da meninada, namorando nos portões. Da meninada, namorando nos portões. Da meninada, namorando nos portões. Em 1983, o ano depois de sua estreia, o vestibular da canção encerrou sua carreira. Mas quem sabe sabe ficou no ar até 1989. Foi o programa de competição para jovens que mais tempo ficou no ar na TV Cultura. Oito anos. Durante sua trajetória, o quem sabe sabe teve que evoluir. Foi aberta a participação não só de escolas, mas dos estudantes que trabalhavam em bancos, indústrias e comércio. Ideal. Em 1987, os programas de competição para jovens voltaram com força total. E ocuparam, ao lado do quem sabe sabe, um espaço bastante grande na grade de programação da TV Cultura. Um dos motivos foi o grande incêndio ocorrido em fevereiro de 86. E que praticamente destruiu as instalações técnicas da TV Cultura. Inclusive, os estúdios, onde eram gravados quase todos os programas. Naquele ano, o Teatro Franco Zampari, agora batizado como Auditório Cultura, passa a receber boa parte das produções da emissora. E se torna o espaço natural para a retomada dos programas com a participação dos jovens. Começou-se a pensar que a agricultura é como uma emissora pública, diferente de uma emissora educativa. Onde a qualidade tinha muita importância e onde a audiência interessava, sim. Para ter uma aproximação cada vez maior com o público. Ou seja, essa mensagem atingir cada vez mais esse público. Começou-se a criar uma nova linha de programas de auditório. Com espaço para dança, bandas, invenções, música clássica, conhecimentos gerais e até aventura. Em homenagem a qual deuses gregos realizavam os Jogos Olímpicos? Qual deuses gregos? Isso! É, 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 é esse mesmo, ó. Próximo! Próximo! Rápido! Deus! Está certo! É, vai, Deus! É isso aí, tá falando! Marcou! Dançou! O planejamento partiu-se para a produção dos novos programas, que iriam para o ar de segunda a sábado, das 19h às 20h, ao vivo. Todos os dias, o público poderia ir ao Teatro Franco Zampari, torcer, vibrar, participar. Havia programa para todo o gosto. Na mesma semana, de 30 de março a 4 de abril de 1987, estrearam todos os novos programas de auditório. Começando pela segunda-feira com o Boca Livre, um programa de música pop, sem preguiça. Vamos fazer a música, chama-se reagir. Vamos lá, então. Rock Dogs, abrindo o Boca Livre. Rock Dogs, abrindo o Boca Livre. A cultura já tinha uma série de programas musicais, a gente buscou uma linha ainda que não se trabalhava, que era trazer música e músicos consagrados, mas que também apadrinhasse novos valores e que também possibilitasse esse público colegial e ginasial a competir, a criar paródias, a ter conhecimento sobre essa música. Na década de 80, houve uma verdadeira explosão de novas tendências musicais. Todo mundo queria fazer a música, queria criar seu estilo, passar as suas ideias. E no Boca Livre tinha espaço para todo mundo. Nós tentamos abraçar de um modo geral tudo, dando oportunidade para o jovem, oportunidade para as bandas que estavam começando e mostrando as bandas que não estavam começando, mas que as pessoas não conheciam, e chamando convidados também. Transcrição e Legendas theyGG A gente criava, às vezes, temas para os colégios. Ah, hoje vocês vão fazer uma paródia de uma música do Traje a Rigor, ou de uma música do Iron, ou uma música dos Titãs. Enfim, a gente sempre criava temas em cima disso. Hoje vocês vão ter que trazer uma banda que toque a música dos Paralamas. Quer dizer, a gente sempre tinha um roteiro que envolvesse a coisa do rock, do pop, de música em geral também. Em 1962, Paulinho fazia parte da ala dos compositores da Escola de Samba União de Jacarepaguá. Pergunto, quem foi o primeiro parceiro de Paulinho? Quem foi o primeiro parceiro de Paulinho? 15 segundos! Um garoto e como é, há novos jogos de polenção. Ai! Vamos ver, Paulinho! Mostrando para a câmera, as duas equipes. Vamos lá, pode ser ilusão, Cassinha, 10 pontos! Pode ser ilusão, Cassinha, 10 pontos! E a segunda-feira era dia de música pop e bandas alternativas. A terça era o dia de dançar no auditório da Teve Cultura. Um verdadeiro desafio para quem gosta de dançar. Um desafio para quem tem jogo de tintura. O resto do jogo, você vai ver no próximo bloco. Aguardem! Casão número 2, Luiz e Cláudia! Sem preconceito, sem eletismo, o programa Jogo de Cintura trazia para o palco do Teatro Franco Zampari todo tipo de dança. Eu acho que o jogo de cintura contribuiu, sim, para a popularização dos vários estilos de dança. Com certeza, porque era muito abrangente, então tinha desde... Tinha o maculelê, tinha as danças folclóricas, eventualmente, de maculelê, de catira. Coisas que estão meio perdidas, assim. A gente não vê catira na televisão, então estava tudo no mesmo caldeirão. O maculelê, a dança clássica, o flamenco, a moderno, o supremoderno, o butô. Estava tudo aqui no jogo de cintura. Era muito democrático. Como nos outros programas, no Jogo de Cintura havia competição e muitos desafios à criatividade e ao improviso dos jovens. E todo mundo sabe que Jogo de Cintura é o único programa totalmente dedicado à dança. E quem não dança... O programa de hoje está quentíssimo. É a segunda semifinal do nosso grande concurso que vai revelar o grupo de dança com muito mais Jogo de Cintura. E na etapa de hoje vão participar de São Bernardo do Campo, o grupo Evelyn. De Santos, o grupo Natura Essência. E de Sorocaba, o grupo Arte Manha. E no programa de hoje também a participação muito especial do balê Disney Negro. Portanto, o programa de hoje vai ser quentíssimo. A competição no Jogo de Cintura foi válida. Até hoje os grandes festivais de dança, eles são competitivos. Isso faz com que as pessoas, não é? Aquelas pessoas que estão participando da dança busquem, não é? A perfeição e querem ganhar, naturalmente. Uma amostra não teria os mesmos resultados. Então a competição foi válida e é válida até hoje. O Jogo de Cintura, além de dar espaço para o talento de bailarinos e coreógrafos, era aberto à participação de quem vinha ao auditório do Teatro Franco Zampari. Incentivando todo mundo a ter o Jogo de Cintura. Mostrando que dançar faz bem ao corpo. E alegra a mim. Vamos ver como é que o pessoal se levanta para dançar com a gente, hein? Mostra. Nessa faixa de programas diversificados que preencheu o horário das 19 horas durante dois anos e meio, não poderia faltar espaço para a música erudita. Foi criado o Alegro. A proposta do Alegro era uma proposta muito difícil. Ela pretendia tornar um programa de música erudita divertido. E ao mesmo tempo em que os artistas estariam fazendo suas apresentações com toda a competência e com todo o cuidado de produção, havia também uma competição entre as escolas de música. E dessa forma, o técnico espiritual também estaria aprendendo música. Porque estaria ouvindo perguntas e respostas a respeito de história da música, a respeito de teoria da música, a respeito de compositores, a respeito de estilos musicais. E também estava vendo compositor escrevendo durante o programa. Depois de um ano no ar, O Alegro deu lugar ao Primeiro Movimento. Boa noite. É um prazer estar com vocês de novo para mais um programa Primeiro Movimento. Um programa para quem gosta de música. E olha, quem gosta de música vai se sentir gratificado com o programa de hoje. É um programa totalmente internacional. Primeiro, um brasileiro internacional. Antônio Lauro Delclaro, no violoncelo. E depois, o soprano japonês, Mayumi Kameda. Podemos começar o programa de hoje com o Deu Claro. O programa Primeiro Movimento inovou em vários aspectos. Sempre procurando um contato muito direto com o público que gosta de música erudita. Para que esse público pudesse ouvir e pensar, raciocinar, a respeito daquilo que estava sendo feito, da maneira mais descontraída, da maneira mais gostosa possível. O Primeiro Movimento ofereceu a muita gente que vinha habitualmente ao Auditório Cultura, a primeira oportunidade de ver música erudita da maior qualidade, ao vivo. O Primeiro Movimento Por aqui passaram as melhores orquestras, os melhores maestros, conjuntos de música de câmera. Aqui foram feitas óperas, olha só, óperas legendadas em português. O Primeiro Movimento O Primeiro Movimento Sempre seguindo a linha de programas participativos e criativos, a TV Cultura lançou um programa de auditório realmente diferente. Um programa onde os jovens estudantes interagiam com os inventores, pesquisadores e cientistas. Faziam arte, no bom sentido, é claro. Aplicavam fórmulas, testavam teorias e por aí afora. Isso, a passagem de eletricidade. Certo. E, bom, e aquele choque lá, se você tivesse botado dentro daquilo, matava? Como é que é isso? Olha, para você ter uma ideia, para a gente conseguir fazer com que o ar vira o condutor, ou seja, para fazer pular uma faísca no ar, eu preciso de 10 mil volts, né, 10 a 20 mil volts por cada centímetro de ar. E ali tem uns 3 centímetros, 30 mil volts. 30 mil volts. Isso mata a fulminante? Se eu botasse dele, dali caiu morto. O que mata não é bem a voltagem, certo? Sim, a corrente elétrica que se passa por um todo. E a corrente elétrica ali é grande? De miliampéries, né, não chega da ordem de miliampéries. Perfeito. O programa Eureka era um programa de auditório que brigava para não ser um programa de auditório. Ele era um programa de competição que brigava para não ser um programa de competição. Durante os dois anos e meio em que esse programa ficou no ar, nós, na verdade, administrávamos, né, em um espaço de uma hora, né, os projetos que nos eram apresentados tanto por inventores, quanto por artistas, performáticos, professores, cientistas, tecnólogos. E o programa, ele resultado era justamente da adequação de todo esse manancial desenvolvido por essas pessoas, por esses pensadores, por esses pensadores, por esses criadores, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aqui estou o Alexandre Pérez Neto, um pesquisador de informática. Alexandre, como surgiu a ideia de um programa para deficientes auditivos? Bom, lá na Rádio USP, existem dois programas. O Clipe Informática, que mexe com novas tecnologias. E o Interação, que é dedicado ao deficiente físico. Então, numa conversa entre mim e o produtor do Interação, surgiu a dúvida, por que não criar um programa também para o deficiente auditivo? Um programa de improvisação, criatividade e invenções feito ao vivo? Desafio, sem dúvida, e não só para os estudantes. Era tão ensaiado quanto é possível ensaiar uma coisa que é duas pessoas conversando, alguém criando, alguém inventando um processo que estava sendo ao vivo ali. Não é que a gente estava trazendo um processo pronto, ensaiado. Não, ele ocorria ali, na hora. É muito difícil trabalhar com o erro, né? É muito difícil. Quando pintava o erro, é que era legal. Demorou muito para eu acostumar com isso. E o erro não era um erro. O erro fazia parte. Ah, esquecemos de ligar o motor. Esquecemos de ligar o motor? Não vai dar. Então vamos ligar o motor, senão não tem jeito. Ligou o motor? Ligou o motor. Tudo bem, minha gente? Não há mensagem que chegue. Rápido, então. Ligou? Liga o motor aí, Paminona. De todos os programas de auditório da segunda fase, o Eureka foi, sem dúvida, o mais reciclado e repensado. Depois de uma variada e movimentada semana, a programação jovem da TV Cultura chegava ao fim de semana em clima de mistério e aventura. Recifra-me, ou eu te devoro. Sábado era dia de Enigma. Boa noite. Boa noite. No ar, finalmente, Enigma, o primeiro programa inteligente feito para pessoas místicas. Não, peraí. Será que é um programa místico feito para pessoas inteligentes? Tô pensando, só tem o nome Enigma no papel. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí caiu um raio. Gente, parece filme, é, parece coisa. Esse tio, Bermin, isso aí é um raio. Caiu um raio, num prédio, ou perto de casa, aqueles tronos. Eu me assustei, né? Eu tava distraído, tava voando, assim, e eu derrubei o livro. Então, o livro tava, uma coisa. Derrubei o livro, caiu no chão. Quando eu abaixei pra pegar o chão, era aquela máscara do Tutankhamon, aquela máscara famosa do sarcófago do Tutankhamon, de ouro, né? Que tá no British Museum. Quando eu vi aquela máscara, gente, o programa veio completamente na cabeça. Eu fui pra, pra, na máquina de escrever, comecei a escrever sem parágrafo, sem bígula, sem ponto, sem acento. A partir de agora, estarei maldiçoado. A múmia te perseguirá até o fim desta jornada. Para ti, esta aventura será mais difícil. Não traça as mesmas chances de Deus. A múmia te perseguirá até o fim desta jornada. A múmia te perseguirá até o fim desta jornada. Ele tinha capacidade, além de divertir, de ensinar. Então a gente não tinha uma diversão gratuita. Não era o entretenimento, pelo entretenimento barato, como infelizmente a gente vê na televisão hoje, né? Os tradicionais reis magos, na realidade, eram sábios, que se dedicavam ao estudo de... Vou te dar três opções, você vai me escolher apenas uma. Matemática, astrologia e medicina. Qual delas... Qual delas... Astrologia. Astrologista. Em 1989, terminou o ciclo dos programas de auditório para as obras da TV Cultura. Foi uma programação que não deixou apenas saudades, deixou um patrimônio de inovações e experiências valiosas. E nós vamos começar o teste de conhecimento do primeiro grau. Edifício central do Correio. Edifício dos Correios. Aqui. Programas que mostraram que é possível a interação entre o estudante, a escola e a TV educativa. E que é possível aprender se divertindo. E mostraram principalmente que os jovens sabem preencher o espaço que lhes é oferecido com muita inteligência, criatividade e alegria. Fure, Alessandro! Fure! E aqui cabe uma pergunta. Ainda há espaço na televisão brasileira para esse tipo de programa? Eu sinto falta. Eu gostaria que a TV Cultura voltasse até essa linha de produção. Eu acredito que tenha espaço para isso. Eu acho que nós, como profissionais, temos que ter sempre essa preocupação. Eu acho que uma das características da TV Cultura é encarar esses desafios, propor soluções e estar sempre na vanguarda. Eu preciso entender o seguinte. O jovem tem que ser permanentemente motivado na participação, na sua participação na televisão para conquistar novos caminhos. Sempre haverá espaço quando se usa uma tecnologia que atinge, que otimiza a transmissão de conhecimento. O espaço está aí, está pedindo, pelo amor de Deus, para que um programa desse volte a acontecer. Nós estamos precisando de abrir um espaço positivo para a juventude ocupar. Não resta a menor dúvida. A partir do próximo sábado, nós vamos conhecer em detalhes cada um dos programas de auditório realizados pela TV Cultura na década de 80. E vamos começar pelo É Proibido Solar, um programa que marcou época na TV Educativa Brasileira. Até lá! A nossa escola é boa, 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 floating a-lighora pra ganhar! A nossa escola é boa, 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 maior, de gostar de sussar!